Então você sofreu uma fratura, seja de tíbia, fíbula, clavícula, úmero, enfim, de qualquer osso e passou pelo período de imobilização, retornou no médico e ele viu o seu osso não está mais apresentando sinais que vai colar com isso é uma pseudoartrose Então pessoal, o nome pseudoartrose, ele significa falsa articulação ou seja, quando o osso que está fraturado, ele não cola, ele se torna uma falsa articulação porque vai ficar osso com osso, então é pseudoartrose Mas o que que vai, o que que gera, como é que eu chego nessa pseudoartrose? Então existem N fatores, um deles é a pobre vascularização daquele osso o paciente que ele possui diabetes, o paciente que é fumante eles podem desenvolver uma pseudoartrose Espera-se, os ossos eles têm um período aí pra consolidação Quando ele ultrapassa um pouco esse período, mas através da imagem de radiografia o médico percebe que ele está ali consolidando ainda aí é chamado de retardo na consolidação que é o vídeo passado ou seja, se você quiser assistir, vou deixar aqui no final do card pra que você possa conhecer um pouco sobre o retardo na consolidação Com isso, seu médico vai adotar um procedimento logo depois quando você fizer o novo retorno e ele verificar através da radiografia que o seu não está colando mais, não tem mais sinais que ele vai consolidar aí é chamado de pseudoartrose E aí, qual é o tratamento? Geralmente o tratamento para a pseudoartrose pode ser ondas de choque ou cirurgia como por exemplo, enxertos vascularizados Aí você diz, não, mas eu já fiz uma cirurgia Então pode ser feita uma nova cirurgia aí para colocar um enxerto ósseo a fim de que seu osso possa desenvolver, né? E possa consolidar Então pessoal, a pseudoartrose é quando o seu osso ele não tem mais sinais que vai consolidar Tudo bem? Então espero ter ajudado Caso tenha restado alguma dúvida, é simples Deixa aqui abaixo nos comentários para que eu possa te responder Um forte abraço e até a próxima Valeu!